Eu vou chorar meu bem, não chora Eu vou embora, eu vou embora, a romper, a romper, a aurora Mas eu vou chorar meu bem, não chora, eu vou chorar meu bem, não chora Eu vou embora, eu vou embora, a romper, a aurora Mas eu vou chorar meu bem, não chora, eu vou chorar meu bem, não chora Eu vou chorar meu bem, não chora, eu vou chorar meu bem, não chora Eu vou embora, eu vou embora, a romper, a aurora Eu vou chorar meu bem, não chora, eu vou embora, a romper, a aurora Mas eu vou chorar meu bem, não chora, eu vou chorar meu bem, não chora Eu vou chorar meu bem, não chora, eu vou chorar meu bem, não chora